Deputado, então eu começo com o senhor, porque o seu partido saiu de 33 deputados para 66, dobrou de tamanho. 33 para 66, ou seja, mais 33 deputados. Outros partidos que podem se aproximar do PL nessa campanha, você tem o PP, o PSD, enfim, há toda uma negociação política, todos eles ganharam parlamentares. O PP ganhou mais 8, o PSD mais 6 e o PT, que é exatamente quem lidera as pesquisas agora, segundo essas últimas pesquisas, até teve uma queda. Saiu de 54 para 53 deputados, o PC do B e PSOL, que são partidos que podem estar juntos também, perdendo o deputado, a rede, inclusive, ficou no único deputado que tem também, ou seja, permaneceu igual. Na sua opinião, isso é suficiente para fazer alavancar a política de Jair Bolsonaro e passar nas pesquisas e chegar no dia das urnas e conseguir vencer as eleições? Isso ajuda em que medida? Para nós é absolutamente positivo, bom termos hoje, no dia 1º de abril, no momento em que está fechando a chamada janela partidária, termos um cenário tão auspicioso. Nós, por exemplo, tínhamos em 2018, contando PSL, PP, partidos ali mais próximos, republicanos, enfim, tínhamos em torno de 100 deputados federais, 101 deputados federais. Hoje temos 162, indo para 165 ainda, talvez até hoje, final do dia. Então temos um aumento aí de 60%. Isso é para nós uma grande vitória, mesmo com anos tão difíceis pelos quais passamos nesses últimos três anos, temos aí uma disputa acirrada por deputados querendo vir para as nossas legendas e pudemos então escolher. Vieram para as nossas legendas os deputados escolhidos, aqueles que têm perfil, que têm capacidade e crédito político para, em outubro desse ano, ajudar o presidente Bolsonaro a renovar o seu mandato. Então, para nós, estamos muito felizes em, hoje, no fechamento da janela partidária, termos essa grande vitória para nós aumentando em 60% o time de deputados da chamada base bolsonarista aqui dentro da Câmara. E com isso, as nossas chances, quem sabe, de vencer a eleição até no primeiro turno, sejam ainda mais elevadas e tendo um conjunto tão grande de deputados, deputadas com prestígio, chegarmos a essa vitória.